Tá ao vivo nessa porra, a câmera tá mexendo, tudo bom, tudo bom, estamos ao vivo, estamos ao vivo Como que tá ao vivo, que eu não tô vendo aqui? Estamos ao vivo, pô, a câmera tá mexendo, tudo bom Chegou agora, estamos ao vivo, um assistindo, tá bom, é o C, eu e o C, dois, dois assistindo Vê, vamos ao vivo, 17, tá aumentando Vou te chamar você pra jogar aqui Por que, por que, por que que minha câmera tá na bunda do bicho? Porra, eu nem reparei nisso aí, velho, te chamei, senta aí, viado Por que que minha câmera tá na bunda do bicho, pô, pô, não sei, viado Porra, mano, eu tenho um pauzinho na mão Não é o que eu comi a tia, é doido aí, maluco, tô casado, doido, diga Ué, Fabrício, não tá, não tá em HD não essa porra? Ah, tá Hum, comprei skin de maletinha Não, esse skin eu tenho muito tempo, não tem como comprar skin de maleta não, animal Agora o Edson vai mostrar as habilidades Não, mas quem vai mostrar é o Fabrício, né É o Fabrício que tá comandando aí É eu que tá transmitindo Agora vocês vão ver o Fabrício se lascando Que ruim 388 aqui pra mim, pra você tá verde Então vambora, tá verde, vambora Você percebeu que Dead by Daylight, esses outros jogos, eles, eles é instantâneo, tipo assim Quer dizer esses outros jogos, né, que você quer falar, né É Esses outros jogos Vai, Viado, chama aí Você saiu? Ué, o host saiu, ué Você continuou? Eu não posso remover o pronto Bugou Tá bugado Deixa eu criar, deixa eu criar aqui, pera aí Vê se eu consigo te chamar Tipo assim, eu tô na sala, mas não posso remover o pronto Se o cara dá Calma aí Bugou Vou te chamar, você aceita aí, vou ver se você consegue sair Pera, consegui sair Porra aí Chamei você Aceitei Aceitei Ó lá, ó Tá vendo, ó O pessoal fica pedindo Dead by Daylight Ó quantas pessoas tem assistindo Você vê por que que não compensa Tá vendo, mas não compensa, tá vendo Pra nós não compensa Tá vendo aí, ó Entendeu, velho Trinta pessoas assistindo Vou ficar aqui rachando meu coco aqui Gravando, transmitindo ele pra trinta pessoas Pô, se eu sair aqui fora aqui Surtando pipa aqui Tem mais de trinta pessoas que me vão sortar É, mas é É o que eu tô falando Mas é, é o que eu tô falando É porquê de tempo, entendeu Pra mim é porquê de tempo Se eu pegar o carretel de linha agora Sai ele fora ali Começar a contar piada Tem mais de trinta pessoas A rua inteira tá pra mim ver Entendeu É vinte e nove, não é nem trinta Não compensa Pra mim não compensa Pessoal só assiste Dead by Daylight Agora se eu parar aqui a live agora Abriu o Dead by Daylight Tá vendo, mano É a realidade Não é chororoco Não compensa Pra mim é perda de tempo Vambora, vambora Que importa se divertir Aí os caras ficam Faz live Dead by Daylight Faz live E aí, olha quantos caras tem assistindo Foda, mano Olha lá Ainda tem gente que fala assim Porque gostamos de você Não é nem por causa do jogo Os caras não gostam do jogo Fabrício Não, aqui é por causa de tu É, Gustavo Eu concordo também Mas não é todo mundo Que pensa assim Entendeu O que eu tô falando Não, sendo sincero Eu sinto desgosto Ver um canal de 50k Com 20 pessoas assistindo Me dá vontade de quitar Não, sendo sincero Minha vontade de desligar a live Sendo sincero, meu De coração Tô com vontade de desligar assim Jogar só eu e Samuel quietinho mesmo Sem transmitir, entendeu Mas vou deixar online aqui Até eu enjoar Transmitir, fica menos lag, né Menos lag, entendeu Porque eu tô aqui Eu tô no lag aqui, ó Transmitindo, Skype, tudo Samuel tá exposto Pode passar a mulher dele Caceta de fora lá Ou minha mulher aqui Caceta de fora Minha filha tá aqui do lado Então É o que eu tô falando Tá caindo mais Saber, sei lá Vamos lá 13 pessoas Entendeu O que eu tô falando Vamos fechar essa porra aqui Não compensa Calma aí Vamos jogar pelo menos um Pelo menos um Pelo menos um Entendeu Pra mim não Vocês vão ver a mitagem Do Fabrício ao vivo aí Que bicho que é? Ele tá atrás de mim Ui meu Deus do céu Que que é, viado? Parti de frente com ele Acho que é outro app Ui 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 Derruba essa porra Tá louco É uma tradinha aqui Pô, ele botou Aquele trem do feitiço De arruinar Omito Omito Vai meu Deus do céu Ele tá atrás de você ainda Errou Errou, errou Uh Tá atrás de mim Tá loucão aqui Corre Fabrício Eu rodeando o mapa todo Que ele aqui atrás Até agora não acertou Virador aqui tá Agora eu vou acertar Ih, cai na armadilha dele Fudeu Jão Me largou aqui Mas não vem não Não vem não Que eu tô recuperando Minha vida Gerador desgraçado Pra encher Rapaz Treino difícil da porra Ele tem aquele Aquele packzinho lá De bater no gerador E o gerador quebra É Tem que quebrar o totem É, arruinar É Cadê esse bicho Tá atrás de outro Cara, será? Peguei aqui Cadê? Tá ali Eu só acho o totem Aqui, né Procurar Também vou Ele tá lá pra frente Eu ia pegar uma caixa Com a mala de ferramentas Pra quebrar essas armadilhas Todinho Eu ia pegar De novo Não Torei um girador Aqui, vai vir Ó, Fabrício Passando de fininho Aqui Não, não Viada Eu tenho chapéuzinho Ó, a outra aqui Também tem Mas só que ela tá De camisa roxa Essa tá de camisa azul Tô tirando o gancho Dele aqui Ih, desgraça Tira gancho não Quebra as armadilhas Eu posso tirar Quebrar as armadilhas? É, vai nas armadilhas E quebra tudo O mal jeito De eu descobrir a armadilha Eu caí nela Não, tem armadilha No chão desarmada Tô aqui Cuidado aí É difícil Ligar esse trem Difícil aí Que quebrou Qual é esse bicho Veio Deve tá frescando Meu Deus Não consegue ligar O girador não Quando nós ligar O girador Eu consigo ver ele Eu vejo a hora dele Tá vindo Vai miserável Tá vindo Tá vindo Tá aqui Tá aqui Tá vindo Ele tá lá na frente Tá longe Tá longe Tá armando a armadilha Lá na frente Lá na casa Lá na casa Dentro da casa Ó eu vi Eu vi pelo seu Pelo seu vídeo Eu vi Vou lá desarmar Essas armadilhas Bem na miúda Ele tá botando Armadilha Em todo lugar Pra pegar a gente Por isso que não tá Nem ideia Eu só acho um baú Aqui Eu só acho um negócio Pra quebrar a armadilha Aqui Pra quebrar essas Pô tudinho Uma chave Eita porra Essa chave aqui Dá pra abrir Escotilha Se eu achar ela Mesmo que tá Com uma pessoa Sim Sai todo mundo Se você Ver escotilha Você me fala Achei o totem Ai meu deus Tinha uma armadilha Aqui E lasquei Ó Fabrício Onde eu tô Não sei se você consegue Me ver O totem tá aqui Ai Caralho Ele encheu O mapa de armadilha É isso que ele fez Me ajuda aqui Filha da puta Ele tá longe Ele tá correndo Atrás de outro cara Aqui Tá de boa Ele vai vindo em mim Aqui Pô eu tenho O decisivo Né Acho que não vai dar Tempo de ativar Não Tá muito perto Do gancho Tô tirando as armadilhas Dele Oxe Ele tá deixando ser jogado Aí Tá Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Pistola Solta Solta Ei 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 Que desgraceira Com licença Com licença Eu não consigo Eu não consigo fazer Aquele negócio Aquela jogadinha Que os caras fazem em mim Velho Rapaz Tô pegando todo mundo Também Eu não tô Eu tô de boa Aqui Caralho É só chegar perto de mim Só e me levantar Só Eu já tô carregado Ele tá vindo em mim Que fudeu Vou tentar ir aí O problema De eu ir aí É que deve ter armadilha Pra todo canto Aqui dentro Ele já armou a casinha Foi, Luna O que eu falei Ele armou a casinha Aqui Botou armadilha Em todo canto Derrubou um Pega todo mundo É essa Mas acabou A estratégia dele Foi esse Arrumar armadilha Tudo quanto é canto Deixar a gente se lascar Tá me vendo aqui não Fabrício Tá me vendo Eu não sou bom não Meu negócio é jogar de monstro Meu negócio é jogar de bicho De humano não Ele derrubou todo mundo Você acha que você é ruim Ele vai deixar todo mundo Morrer sangrando E ele é prestígio Ele é prestígio Ele é bom de trapa Ele não vai levar ninguém Ele vai deixar todo mundo Morrer sangrando Chato pra caralho Ele é prestígio É isso aí Murilo O pessoal assiste a gente Por causa do jogo Que a gente tá jogando Não assiste por causa da gente Pode fazer Se não for da detanque Nego não assiste Por isso que a gente não faz Outra coisa Só da detanque Ah velho Vai ficar essa porra aí Velho Espera aqui Que a gente quita do jogo Só pode Eu não vou quitar não Vou perder meus pontos não Deixa esse filho da puta aí Vou reportar Se vai dar a puta Acabar o jogo Reportar por que? Ele fez o jogo dele Ele se recusou a matar Olha o outro Vai ter detanque hoje Olha lá Você não acredita nisso? Um Zé Ruela Você é um otário Véi Espera aí Feira da puta Agora Eu já morri Estratégia não Zé Goiaba Não joga o jogo Não é estratégia Ele não joga o jogo Véi Fala mano Vai cripar Você é salvado mano Obrigado pelos 20 mangos aí Deus abençoa Tamo junto irmão Difícil agora É o cara que tá enrolando demais Difícil mano E o rico E o rico É só esperar Muito obrigado Deus abençoa Até que eu venho antes Estratégia O que é roubado? Já pensou Se todo mundo Fizesse isso Deixasse os caras No chão morrer Qual que é a graça do jogo? Isso é anti-jogo Isso sim Tu dá a chance Dos caras Escapar Tirar do rancho Nem nada Vou reportar ele Anti-jogo Isso aí mano O cara é forte Vai lá Vou te chamar já Peraí Eu não sei onde vai pra reportar Você pegou o boi meliante É trouxa velho Xarope Cara chato Vesta Vou reportar Anti-desportinho Larga essa porra Não adianta nada Isso aí não adianta nada Me deixou morrer Eu time todo No chão Os caras vão olhar assim Vai cry? Pronto Os ADM do jogo Vai falar assim Vai cry? Fábote vai morrer de novo Mano Meu negócio Eu tô aprendendo a jogar Com monstro Entendeu? No momento Eu sou focado no monstro Mas eu jogo O bonequinho Com a mulherzinha Aprendendo Entendeu velho Não Ele joga não Ele acha que joga Não Entre o monstro E a mulherzinha Eu sou melhor No monstro Né mano A gente já chamou a galera Que tem esse jogo aí Pra jogar com a gente Pessoal não vem velho Você não vai dar gol aí não Samuel Já dei gol já Tá procurando por partida Partindo na média já rapidinho Não acha gente né Fecha aí Para aí De novo Partida iniciará em 3 segundos aí Agora sim Já foi Fabricio Porque não achou Aí ficou parando Tá vendo Agora eu fui O meliante é foda Mas é mano Vou dar uma baixada aqui No FPS do jogo Ele só não joga com a gente Tá em Ultra Vou colocar em alta Tá ótimo Deixa eu botar o equipamento aqui Por que Fabricio? Tá lagando pra você? O que foi? Ah o FPS Tá ficando 50 né Eu quero 60 Aí baixa a qualidade do vídeo Pra poder conseguir O FPS de 60 É isso que você tá fazendo? Não mas a live tá da hora A qualidade do vídeo tá bom Mas qual que é Qual que é a lógica nisso? Tu baixa a qualidade do vídeo É porque eu tô transmitindo Eu tô transmitindo em Full HD 60 FPS Se não bater 60 FPS Não conta 60 FPS da live Ai meu Deus Pra que que tu faz isso Pra que que tu vai transmitir Essa coisa em 60 FPS Ninguém faz isso Ninguém faz isso Cara Se brincar tem pouca gente Que consegue assistir Nessa resolução aí Eu tô transmitindo Tô assistindo em Full HD 60 FPS Você tem um monitor Bom pra isso né? Não Monitor meu secundário É uma bosta É HD É positivo ainda Só o meu primeiro Que é bom Deixa eu te falar uma coisa Você tem uma internet De 20 MB de download 20 MB de upload Aí você bota 60 FPS É Ultra Em 60 FPS O cara que tem uma internet De 1 MB De 5 MB Não consegue assistir Cara Chelsea é relétrica 7 PL Bicho Vem putaço Fala baixo aí Que você tá estourando Meus ouvidos Eu não consigo ouvir o cara É o C aqui Ligando o gerador Ui Ui Nossa senhora Nossa senhora Ele não te viu Ou é o C lá Tá atrás de mim Tá atrás de mim Vamos ligar o gerador Aqui então Pode ligar aí Ui Tomei a primeira Tomei a primeira gostosa Tô te vendo Tô te vendo Porra não tem um lugar Pra eu me pular aqui Uma janela Se fuder Tomei Tem uma janelinha Pra eu pular Dentro dessa casa Doido Ele te deixou Ah não Pegou Onde é que ele tá Tá Conseguiu Boa Decisivo Só que ele vai me pegar De novo Vem cá Vem cá Ó Tinha uma janela Aqui É Ele vai te comer Vivo aí Vai 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 Joga o pallet Ele não cegou Tinha que ter jogado O pallet Não era isso aí Vai embora O pallet Vem ali Isso garoto Ó lá O filho de rapariga Paradinho lá E não vem aqui Ajudar Ele te perdeu Fabrício Cuidado Cuidado Filha da puta Ele tá Ele tá acampando Caralho O cara não vem me pegar Vem Não tá acampando Ele não tá aqui Ô O corvo Tô me caguetando Filha da puta Ele fica parado Ele não tá aí não Meu Deus aí Eu vou morrer Eu vou morrer O cara não tá indo te tirar Se ele tá aqui Se ele passou aqui Se ele passou aqui Ai filha da puta Corvo filha da puta Corvo filha da puta Não é que você ficou parado Muito tempo né É o corvo O canto é mesmo Fica parado o tempo No mesmo lugar Com medo Agarrou aqui mais um O cara é muito burro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cadê o outro cara Tem outro cara Não tem nem um pé Tem nada Lá do outro lado do mapa Tá parado Vem me ajudar Filha da puta O cara tá ligando o gerador Vem puta do caralho Peraí que eu vou aí Me tirou É o jeito Vai dar a kill pra ele Tá vindo aí Já foi Tirou O bicho tá trazendo o monstro pra cá Me derrubou Me deu a kill a toa pra ele Biscate do caralho Filha da puta Câncer É tem que fugir do monstro Deu a kill pro cara Deu a kill pro cara Deu a kill Ela viu o cara me pegar Me derrubou Morri Vou ficar assistindo a porra do jogo agora Vai dar a kill pra ele aqui de novo Filha da puta Vem cá da kill pra ele de novo Aí vai dar Vai lá Pegou a mulher aqui Agarrou a mulher Não vai morrer Eu tô indo aí Calma Essa puta Biscate Ele tá atrás dela Tá atrás dela Tá atrás dela E ela tá vindo pra cá Agarrou ela Ele vai catar ela Quando você catar ela Você atira ele Aí ela ficou no meu lugar Corre 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 Ah mentiroso Ah mentiroso Fui Tá vindo aqui Esse cara deve ter aquele negócio Abra Que na hora que bota o cara no gancho Mostra os players no mapa Entendeu? Quer ver? Como ele tem Não tem Não tem Deixa eu ver o que ele tem Você tá no gancho? Quando o gerador for reparado 85% do seu recebe a notificação sonora Que o raio de ter reduzido em zero Vou caçar esse cotido e ganha mais Relaxar né galera Chegou atrasada não Começou agora Essa aqui A segunda partida Esperar o Fabrício morrer Aí Caralho O que você tá fazendo Fabrício? Procurar as cotias Lá veio pro João Vlog Gameplay Vê se as cotias não tá em cima do lado desse gancho aí Fabrício Não sei se você tá longe Você mexer com isso aí não Tá lá não Tá lá não Já olhei aqui Onde vai tá esse escotilho A gente te viu Fabrício? Viu Corri Vou rir Poi o pro lado errado Pua O louco O cara O Fabrício deu tanto rolê dentro do negócio Nossa, que quase o bicho não vê ele. Vamos lá. Acabou. O cara tá me camperando, não tô entendendo. Será que toda partida vai ser isso, velho? Não, Fabrício, ele tá te camperando justamente porque se ele te matar, o outro sai pela escotilha. Tá querendo que eu levo ele até no bicho, até no cara. Pode, Cristiano, pode jogar com a gente, velho. Junta aí. Pode vir, velho. Quem tiver o jogo aí tem pouso vaga, velho. Qualquer coisa a gente muta aqui, Fabrício. Seu Discord tá aberto ou tá fechado? Fechado. Vamos deixar morrer mesmo. Não, você tá de sacanagem, né? Que nome esquisito é esse? Sai daí, Fabrício. Anda pra outro canto. Você fica parado no mesmo lugar. O monstro sabe onde você tá, oi. O cara vai te salvar se você fica parado. Não, galera. O monstro não tá na Disney. Porque o que acontece? Quando você liga dois geradores, pelo menos, aparece no mapa uma escotilha. Quando o último player fica vivo, essa escotilha abre e dá pro cara escapar, entendeu? Então, o que acontece? O cara deixa o outro no chão até localizar o outro florente. Porque se ele matar o cara, o outro pode escapar pela escotilha. Entendeu? É a estratégia. Não tem horário que a live vai durar, galera. A hora que fechar, fechou, entendeu? O cara me perdeu. Não, vamos jogar aqui, velho. Aí, se ele tivesse aquele negócio que você tava teimando comigo, aquele chifre lá, e ele ia te localizar. É, é verdade. Ou se ele fosse o... O Fred. É. Não, não é um antijogo, não, velho. Isso é normal, entendeu? É pra não deixar o cara escapar. Aí, ele não bota no gancho. Porque se ele botar no gancho, o cara morrer, ele ficou tirado. Se o cara tiver perto, ele sai. Não dá não, velho. Gasta é pra comprar. Depois que compra... Ele tá me procurando, ele tá. Ele tá me procurando. Ah, tá doidinho atrás de você. Você não vai ganhar o kill em cima de mim, não. Eu vou morrer, mas... Vai, vai. Ganhar o kill de qualquer coisa. Olha lá, o corpo me caguetando. Filha da puta. Tô parado. Você já vai morrer, já, né? Acho que não vai dar tempo de pegar, não. Cadê o cara que falou que ia entrar aqui, velho? Cadê ele? Você não é que tinha ido. Não dá tempo, galera, de procurar o sapão. Fala, bicha, tá bom. Vou mostrar pra vocês, galera. O verdadeiro segredo. Estão vendo aqui, né? E aí, ó. E aí, ó. Pronto. Samuel, dá uma olhadinha aí. Como é que tá? O meu Fred. Você quer jogar de Fred pra eu ficar olhando? Não, velho. Tô te falando pra você dar uma olhadinha, viado. Pra você ver que jeito que eu deixei. Olha que coisa de camper, velho. Botou um negócio pra ficar parado. O que que tinha aqui nesse lugar mesmo? Que eu tava falando alguma coisa. Iron Grasp. Iron Grasp. Eu perdi ali embaixo. Pegado de ferro. Olha isso aqui. Bora, chama aí. Não, velho. Você botou no lugar errado, aí. O quê? Ué. Você vai ficar com aquele negócio ali de camping ali, velho? Eu ia. Meu Deus do céu, velho. Olha que lixo. Depois é que o ano que os caras jogam. O cara, bota o cara no gancho e fica paradinho pra poder o cara aparecer. Eu ganhei umas cinco partidas seguidas, de jeito. Botava o cara no gancho e ficava parado. Lá vinha uns três tirados. Mas aí você acha certo? Errado. O que que eu posso colocar no lugar disso? Isso aqui? Sei lá, velho. Era pra tu deixar o que tava lá no lugar que você botou Iron Grasp. E tirar esse negócio... Ih, pronto. É melhor do que tava. A gente, eu não sei o que que esse trem faz. Que trem? Essa daí é nível três aí do cabelo grande. Joga que tu vai saber, oi. Já falei pra você, pô. Já joguei, mano. Não mudou nada. Cara, toda vez que o cara faz um gerador, mano, ele aparece pra você os caras no mapa, doido. É, eu sei. Aparece todo mundo no mapa. Como que não muda, então? É isso que ele faz, oi? Você quer amarro o quê? Pô, tinha um cara aqui. Fabote, me convida pra jogar com vocês. O que que tem, Samuel? É o tal do Cristiano ali, pô. Só que, tipo assim, ele tá vendo o nosso Steam. Eu tenho ele na Steam, eu tenho ele na Steam. Ó, então chama. Vou te chamar aqui o C. O que eu vou ter que chamar? Pois é, o Royale. É coisa do Fabrício, eu não jogo assim, não. Eu uso o Fred, mas o meu Fred não tem essas paradas aí, não, rei. Chamei os dois. Vamos ver se o C.L. joga alguma coisa aí. Essa camiseta aí é de... Deu um pack lá, que eu te falei de camisa. Ai. De roupa, de skin. Ó, o cara é prestígio, irmão. Como você sabe o que ele é prestígio? Porque tá em cima ali, ó. Caveirinha ali, ó. Uma caveirinha com o tracinho. E você já é prestígio 3, já. Sim. Já deram o gol aí? Tá faltando quem? Você. Ele. Não, não. É o Chris. Ele. Bora, ô. Tô achando que é o ping daquele cara lá. Aquele... Aquele cara que derrubou todo mundo com o trap, hein? Ó. 88. Se tivesse 5 pessoas jogando, Fábio, você dá pra jogar com os amigos também, né? Você sabe o que dá pra fazer, né? Sei. Mas aí tinha que ter mais gente. Vamos ver se entra mais um, né? Se não entrar... Sai da sala e procura outra. O notebook roda nem do detanque. Vamos sair dessa sala pra ir procurar outra, velho. Não entra ninguém aqui. Já já entra. Pera. Esse jogo, a única coisa que faltou foi um VoIP, né, Fabrício? Também, né? Na sala, sim. Se tivesse um VoIP... Quer dizer, na verdade tem, só que seria um VoIP da Steam, né? Tem, sim. Tem que ser um VoIP da Steam. Aí, velho. Ficar dois anos aqui, o pessoal esperando nós aqui parados daqui, velho. Então sai aí, porra. Não quero ir caçar mesmo. Aí, chama aí, chama aí. Vem mais dois negos aí. Traz o dedetanque, por favor. Deixa eu tomar no cu, porra. Se fuder, porra. O dedetanque ainda agora. Ainda agora tem o dedetanque, velho. Tem meia hora. Ei, cara. Ó. O ping tá 170. Dá pra arriscar. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse jogo custa quanto? Deve custar uns 40 conto. La Paloma. Vai tomar um monstro e dá pronto, né? La Monstro. Amor, se ele não der, vai contar o tempo ali. Se ele não quitar, né? Porra, o dedetanque, velho. Toda hora o cara vem dedetanque, velho. Não aguento mais, velho. Deixa o feio da desastre, velho. O jogo é gostoso, caralho. Eu gosto dedetanque, mas o dia todo não dá não, velho. Acorda dedetanque, dedetanque, dedetanque. Amor, dedetanque, dedetanque. Amor, dedetanque, amor, dedetanque, jantar, dedetanque, dedetanque, dedetanque. Vida de quem, Douglas? Vida de quem? Toma banhe, dedetanque, dedetanque, dedetanque. Dedetanque já foi um jogo foda, né? É, que a gente passava horas foi jogando. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Luna! Luna! Eu tô achando que nem sabia de mim mais. Ah, eu acho o Fifa legal de jogar, vei E o problema é o que, ô, João? É a conexão ou por que tu não manja mesmo? E o preço? 200 reais, Fifa, cê é doido, rapaz Ficando doido, cê fumou 200 reais pra quem? Fifa, tá 200 conto 200 conto, cê foi comprar no Steam, né? Cê comprar conta compartilhada nesse preço, não O que é conta compartilhada? O cara consegue compartilhar até pra ficar legal Aí cê compra pela metade do preço Entendi Um não joga quando o outro estiver jogando, entendeu? Mas aí combina as coisas, eu já comprei conta, assim É conta original Compartilhada Aí cê marca o horário com o cara, ó Eu jogo de noite, aí nessa hora o cara não joga Mas eu jogo você Mas ficou mais barato Uma maleta Eu vou pegar Vamos ver, dessa vez nós escapa, né, Fabrício? Puta pariu Marané chocou, tô berulou Tá muito quieto, véi Tá muito quieto Já ouviu o monstro aí? Fez tuc 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 tuc, eu escondi Só agachei Não sei que bicho que é O invisível não é, porque o invisível não faz tuc 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 tuc, ele não tá correndo Mas se ele não tiver coisado Então, mas ele não vai Ele não vai ficar correndo pelo mapa invisível, né, besta É, sem ser invisível Claro que é Às vezes o cara Ah, é a porca, é a porca Que porca? A porca, The Pig Vixe Maria Aquela que vem na miúda Que mata a gente É, que eu vi aqui o ca... O bichinho já, aqui já Pra poder tirar a armadilha Não tem nada a ver, véi Isso é ela, isso aí, oi Vou no mapa dela É, ela É, não tem... O bichinho ali Olha lá, viu? Não Botou a armadilha na boca dela The Pig Off Eu ganhei... Eu não sabia que tinha essa habilidade não Com o monstro não Eu ganhei um caco de vidro Que eu posso jogar com a porca uma vez Eu viro porca Ah, é? Eu nem sabia disso, véi Eu joguei com essa porca O boneco ruim da desgraça Não sabe jogar essa porra não, véi Eu gosto de jogar com ele Você tem ele? Tem Então, eu joguei com ele O macete dela é o seguinte, Fabio Você tem que vir abaixadinho na miúda Que ninguém coube Você joga com ele uma vez Quando chegar perto Você segura o botão E ela dá um hit Lá na puta que o pariu, véi Puta que pariu Onde é esse gerador, véi? Gerador em cima do... Atrás de True aí, ela, né? Não Não? Atrás de quem? Ele tá atrás do Peace E essa porca é o que dá... É o que dá mais susto na agenda, né? É Helio Invisível Tá atrás de mim, Fabio Tá, então vou caçar um gerador Não sei onde ela tá, véi Eu acho que ela se encolheu Vou tomar um hit daqui a pouco Sem ver, quer ver? Não Ela me perdeu Eu não sei onde tem gerador nesse mapa Tem um gerador em cima da casa E em cima desse morro Que eu tava aqui Ela vai derrubar Vou botar o cara lá de novo Achei um gerador Bom, aqui não tem como ela vir na miúda Se ela vier na miúda, eu vou ver Lá vem, ó Uh Tá atrás de mim, Fabio Tirou o cara lá Porra, tô do outro lado do mapa Tô do outro lado do mapa Ligando o gerador aqui Ah, me lasquei Me lasquei Porque eu vim na frente dela O cara tá indo lá tirar, ó, Cris Tô ligando o gerador O Cris tá perto aí? Tirou o cara e tá fazendo alguma coisa Acho que ele tá tentando tirar o coisa da cabeça Não sei se ele tá Ah, não Tá ligando um gerador ali Eu tô no fim aqui do gerador Dá pra você segurar a ponta aí? Vai lá, Cris tá vindo aqui Olha o Cê vindo aqui Vem cá, tô no gerador aqui, ó Tá te seguindo? Não, não Eu preciso soltar esse negócio na minha cabeça agora Agora tô no salto Deixa eu me curar aqui primeiro Deixa eu te curar Eu tô com a manetinha Tá usando o outro botão? Ah Você usou o botão esquerdo? Ah, ah, esquerdo Ah, tá vindo Agora? Tá vindo Ei, então fodeu Tá agachada, tá agachada Pode ser Tá aí fora daí, então Preciso tirar isso daqui Senão fodeu, João Só passou por aí, Fabrício Não é esse aí? Ainda não sei Esperar terminar Não é esse? Não é Puta que pariu Tira aí, tira aí, tira aí Pô, duro Quando ela tá agachada Não faz o tu-tu Tu-tu Não faz Só o gerador só, pô Deixei um lá Já quase terminado Em cima do morro Eu vou acabar Vou encher ele agora Eu vou voltar lá Eu tô aqui já Ela tá correndo atrás de alguém Eu acho Eu tô ouvindo o barulho dela aqui Tô vendo um cara correndo Lá na frente Ela tá atrás de um cara Acabou a live, galera Chegou a mulher do Fabrício Se quiser passar Eu tô pra câmera Eu tô ao vivo Você já quer dormir já? Hã? Já quer deitar? Ei, amor Me ignorou Trocou a porta na minha cara Viu só? É complicado pra mim a situação Ui Ui, ui, ui Ah, miserável Ih, Fabrício Ela tem... Ela tem... Noed Um hit só derruba Mas se eu tiver função Que você vier a chaparra na minha cara Eu tô falando Que eu tô ao vivo Se quiser passar aqui Eu, eu, eu Não, não vai demorar É a última aqui Eu vou fechar a live Não vai demorar É a última, é De cinco minutos Ah, miserável Alguém tá tirando ali O negócio dela Tava, parou Caralho, derrubou todo mundo Ih, ela me viu É, minha filha Eita É essa, mano Desculpa, a amizade nossa é muito grande Fabrício, tá aberto aqui o coisa O portão Pode sair Eu tô abrindo outra aqui Eu vou morrer, mas se eu morrer Não tem jeito O Edizão aqui Tá como Você saiu? Tô tentando tirar a armadilha É, se você não tirar Você não consegue sair, não Não? Não tirou Não tirou Vou vazar Tem que procurar outro Não sai Falei pra você Que não sai com ela, cara A live tá gostosa, mas Fechar a live, Fabrício? Como é que eu vou fazer? Eu vou fechar a live Eu fico sem mulher Mas ela mandou você fechar? Ah, ela vai ficar perguntando Já chegou aqui Perguntou o que hora vai acabar Porque é que é que fecha Não adianta Chegou aqui Perguntou o que hora vai acabar Porque é que é que fecha Não adianta você crer Não, eu não quero nada Eu não vou dizer nada, né? Cada um sabe onde ir Rapaziada Espero que tenham gostado da live aí Por que você não abriu um teu canal E continua agora solo? Ah, eu não Não tem graça Cadê o que? Boa noite aí, rapaziada Falou Samuco até amanhã Eu concordo Que é gado, galera Aqui em casa Minha mulher não pode eu fechar Porra nenhuma não, velho Aqui é Entendeu? Falo com ela, ó Tô fazendo live aqui É meu ganha-pão Tô tipo, preciso disso aqui Pra ganhar dinheiro É teu trabalho Tô mulher tem que entender Isso é teu trabalho, velho Tá ganhando dinheiro aí Na live aí, entendeu? Não é teu trabalho isso aí? Ela tem o dela Você não mete a coiê Aqui é o seu Foi Isso aí, né? Cada um sabe onde põe a... Então, é isso aí Falou, galera Até amanhã Falou, Samuco Até amanhã, mano Falou, mano Falou, rapaziada Tchau, tchau, tchau